Para você ligado na Globo, estamos no Maracanã, no Rio, em campo Flamengo, contra a equipe do Bahia. E a bola está em jogo para você ligado na Globo. Promete ser um grande jogo. O Gaciba, estava impedido? Dá a sensação que está um pé na frente, né? Daquele que caracteriza o impedimento. Bateu para o gol. Defesa espetacular do goleiro. Ótima defesa. Foi buscar o goleiro, né? Aí o Guerreiro. Pode ir para dentro e concluir para o gol. Botou na frente, botou bem na frente. Saiu. Vai ganhar o arremesso lateral. Bateu crujado. Bateu crujado. Aí tenta a jogada. Dá até para bater para o gol. Vai decidir sozinho. Foi fominha. E aí finge que não ouviu. Ele arriscou, né? Ele fez uma jogada assim, né? Que ou era um golaço ou era uma bronca. Ou era um golaço ou alguém ia xingar. Baixou a cabeça e foi embora. E aí fica torcendo para não acontecer nada no outro lance. Aí o Guerreiro. Foi para o lance individual. Essa é sempre uma solução. Jogar pelo alto. Fim do primeiro tempo. Continua 0 a 0. Ô, Caio. Jogo mais para o Gaciba do que para você, hein, Caio? Fala a verdade. Não, é mesmo. Muito faltuoso de muita marcação, né? O sistema de... Os volantes trabalhando bem no jogo. Está faltando um pouco de criatividade no jogo. E a bola está em jogo. Para você ligado na Globo, começa o segundo tempo. Bola esticada. Aí o Guerreiro. Foi falta em cima dele. O goleiro tem pressa. Sai na velocidade. E olha a chance do gol. Pode concluir para o gol. Go! Goal! O goleiro! Goal! Jogou para frente. Bom lance pela esquerda. Aí o Guerreiro faz ligação direta lá com o campo de ataque. Agora tenta sair no toque. Aí é que é o perigo. Viu bem, tenta armar um contra-golpe. Aí tem que tomar cuidado. Trouxe por dentro, abriu o caminho para bater para o gol. Foi uma grande chance desperdiçada. O perigo é contra-atacando. Conforme perde a bola, o contra-ataque é imediato. Teve a chance de fazer um segundo gol. Aí o Guerreiro. Faz a bola esticada. Vem para o contra-ataque. Dá até para bater para o gol. Gol! Mandou para a rede. E trabalhou com dois toques, né? Como deve fazer um bom centro-avante. rede de frente eё. Domina e finaliza. Raul! 와! Aplausos! Vem para o gol. Aplausos! O que Deus mais é, que a força, a força, a força, Converter em gol o bom momento que vivia. Teve muito mais iniciativa nessa segunda etapa. Aí o Guerreiro. Na contagem recursiva são nem um segundo mais. Apita Anderson Daronco.